Esqueça tudo, bebê Pouca ideia, olho gordo, sai pra lá Porque o meu foco é progresso, proteção pra Deus Eu peço o resto, ele manda buscar E nem adianta agora Nem adianta tentar Porque o trem não vai parar A guia nasceu pra voar Tô no estúdio fazendo sessão Ignorando os falsos e os vacilão Comédia acha que é legal de tá na contramão Eu vou curtir minha liberdade, vou ficar firmão Viver fazendo a minha arte É o fogo que arde, é a planta que queima E a conexão dos neurônio tá feita É a brisa perfeita, a tinta da caneta De freestyle animo o baile Fumaça na night party Só bud louco, high quality na tabaco Punchline, te ousei veio e trouxe a vibe Então é claro, tá suave Sempre no toque da nave Desfrutando da viagem, sem desperta essa passagem Sei que a vida é sem massagem E que riqueza de verdade é liberdade e sanidade Como disse o Racionais Malandragem de verdade é viver 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 É viver